A Nintendo finalmente anunciou oficialmente a SNES Mini! Os leaks foram confirmados e a Nintendo confirmou finalmente a assessora da NES Mini, a SNES Mini, e como tal, nós aqui no Consolamos decidimos compilar um conjunto de informações e curiosidades acerca da nova consola da Nintendo. Para começar, já sabemos que a data de lançamento da SNES Mini é 29 de setembro, incluindo clássicos da SNES como Super Mario World, Street Fighter 2 Turbo, EarthBound, Super Metroid, The Legend of Zelda A Link to the Past e Mega Man X, entre vários outros, para um total de 21 jogos. O preço americano vai ser de 80 dólares, muito provavelmente o preço europeu vai ser por volta dos 80 euros, o preço no Reino Unido são aparentemente 80 libras, isso é à volta de 90 euros. E o preço japonês são 7.980 anos, que é por volta de 63 euros. Curiosamente a SNES Mini inclui o nunca antes lançado Star Fox 2! Sabem que a Nintendo cancelou o jogo, mas tinha o terminal na mesma. Aqui está o resultado, isso é que é planear o futuro, 22 anos no futuro! A segreda de Star Fox original nunca veio ao lujo dia, mas no entanto foi concluída. Nintendo teve imposto do jogo estes anos todos e de se lançá-lo oficialmente com a consola. No entanto, para ter acesso ao Star Fox 2 é necessário completar o primeiro nível de Star Fox original e isso desbloqueia o Star Fox 2. Uau, um jogo novo para a SNES em 2017, quem diria! Tal como uma NES Mini, a SNES Mini terá um stock limitado durante 3 meses e por isso não contem com baixas de preço e promoções e se quiserem mesmo a consola, agarrem-na logo quando puderem. A notar que vários sites que abriram pre-orders da SNES Mini já têm as pre-orders esgotadas. A versão japonesa tem alguns jogos diferentes. De fora ficam Punch-Out, Castlevania, Earthbound, Dream Course e o Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. E no seu lugar ficam Panel de Pong, Fire Emblem 3, Legend of Mystical Ninja, Super Soccer e Super Street Fighter 2. A consola inclui cabo HDMI, um cabo USB e dois Mini SNES Controllers, mas o adaptador de corrente não está incluído e terão de o adquirir em separado. No entanto, o adaptador de corrente da NES Mini é compatível com o SNES Mini e, como tal, se já tiveram a consola anterior, não precisam de o adquirir novamente. Outros adaptadores de corrente ou fontes de energia USB, tipo pintadas USB de TVs, também são compatíveis se tiverem a voltagem, correta. Jogos incluídos na versão europeia da SNES Mini são todas a versão americana a 60 Hz. Ao contrário do que a Sony faz com os seus PS2 Classics na PS4, que, por algum motivo desconhecido, são as versões a 50 Hz a fazer output a 60 Hz e depois causa problema de frame pacing nesta vez. A versão japonesa da SNES Mini usa as versões Super Famicom dos jogos a 60 Hz. Devido a trazer dois Game Pass, as funções multiplayer de jogos como o Street Fighter 2 Turbo, Secret of Mana e Super Mario Kart são 100% funcionais e facilitadas sem gastos extra, ao contrário da NES Mini que só trazia um Game Pass incluído. Existem três versões da consola para os diferentes continentes. O look da versão europeia da SNES Mini é diferente da versão americana, chamada de SNES Classic nas terras de Yu-San, e a versão japonesa, chamada de Super Famicom Mini, que tem uma box art diferente e mini na lista. A SNES Mini continua a tendência da NES Mini ao caber literalmente na palma da nossa mão. Isto significa que o transporte da consola é facilitado, visto que a consola cabe no nosso bolso e permite jogar em qualquer lado que tenha uma TV com HDMI. Bom, se essa TV tiver portas USB, nem precisamos levar o adaptador, fica tudo ainda mais transportável. A frente da SNES Mini tem um desenho mini das portas dos comandos originais. Essa frente é falsa e abre para mostrar as portas verdadeiras para os comandos da SNES Mini. As portas da SNES Mini aparentemente são as mesmas que as portas da NES Mini, que por suas vezes são as mesmas da Wii e da Wii U. Porque em paz, a NES Mini funcionava na Virtual Console da Wii e Wii U, e por sua vez o Classic Controller e o Pro Controller funcionavam na NES Mini. Portanto, especulo lá que possivelmente o mesmo acontecerá com a SNES Mini, em que as coisas funcionam entre a SNES Mini, Wii e Wii U, e se calhar a track NES Mini. Facto bónus, os cabos dos gamepads da SNES Mini vão ter um metro e meio, em vez de só um metro, como as da NES Mini. Felizmente. Eu pessoalmente estou muito interessado nesta SNES Mini, acho que tem um potencial interessante, especialmente se os padros forem mesmo interconectáveis com a Wii e com a Wii U. E vocês, que tal? Deixem um comentário do que pensam e o que acham interessante sobre esta SNES Mini. E enquanto estão aí, não se esqueçam de deixar um like no vídeo e subscreverem ao canal. Eu sou o Ricardo Guilhermeis, fiquem com os ladinhos. Tchau!